Cíntia Toledo, é com você minha amiga, meio dia e 57 agora. Mostrando agora Interlagos, porque o Tribunal de Contas do município afirmou que não há condições de seguir com a concorrência pelo autódromo. A intenção da Prefeitura é conceder aqui Interlagos para a iniciativa privada. Mas lembra que no fim de abril esse processo tinha sido suspenso justamente porque o TCM havia encontrado alguns problemas? Pois então, o Tribunal de Contas diz que permanecem 17 impropriedades e que por isso o processo não pode seguir. O TCM deu um prazo de 15 dias para que a Prefeitura se manifeste e a gente também procurou a Prefeitura, que disse que os técnicos vão responder no prazo estabelecido. Valeu Cíntia, vamos aguardar então o que é que eles vão falar a respeito de tudo isso. E tem gente lá no asfalto, né? Dando um rolezinho lá em Interlagos, olha lá. Aí, valeu Cíntia, ali pode andar na boa.